Eu trouxe aqui hoje pra vocês um bolo que certamente vai ser muito vendável, tá? Você vai conseguir vender esse bolo bem, porque ele ficou muito gostoso, ele ficou macio, ele ficou molhadinho e tem um toque especial aqui e super fácil de fazer, claro, né? Algumas considerações... Gente, deixa eu falar uma coisa antes de eu começar. Eu sempre esqueço, eu tô com isso anotado aqui, porque são muitas informações, mas eu vou falar de novo, ó. Pessoal lá do YouTube, pessoal do Insta, pessoal do Face, eu tenho as minhas mentoras, tá? Que estão aí pra responder as dúvidas de vocês na live, ok? Muitas vezes eu não consigo responder vocês, então eu tenho minhas queridas mentoras, que são a Tati, a Mari, a Cíntia e a Rai, tá bom? Então, se vocês perguntarem alguma coisa e elas responderem, fazem parte do meu time, do time da Fernanda e a Mauro, ok? São boleiras incríveis também. Então, o que elas falarem, tá falado, tá bom? E, ó, você que tá aí na live, no Insta, no Face ou no YouTube, gente, compartilha essa live aí com quem você acha que vai fazer sucesso com esse bolo, com quem gosta de banana, entendeu? Com quem tem um monte de banana lá, perdendo aquele monte de banana. Então, vai ser o canal esse bolo aqui, tá bom? Uma oportunidade pra você começar aí com uma boleira de sucesso, tá bom? Então, vamos lá. Por que eu escolhi esse bolo aqui hoje? Primeiro, porque estavam me pedindo muito bolo de banana, né? Eu tenho um bolo de banana no curso, ensinei uma calda de caramelo com banana na maratona passada e banana, gente, é um dos bolos mais procurados, sim. As pessoas gostam muito de banana. Por quê? Porque esse bolo, o bolo de banana, a gente não precisa de muita coisa pra aromatizar ele, né? Porque a banana já dá o sabor. Mas uma dica que eu dou pra você é o seguinte, se você está num lugar, né, e a banana está muito cara, espera essa banana baixar pra você poder fazer esse bolo. Não que esse bolo seja caro, entendeu? Mas eu dou essa dica com todos os bolos. Por exemplo, ah, eu vou fazer, vou ser boleira de sucesso. Vou começar agora, a Fernanda tá ensinando um bolo de banana, vou fazer esse bolo de banana. Gente, peraí, você tem que ir lá no seu mercado e ver quanto que tá a sua banana, né? E esperar o momento certo pra você usar e abusar desse bolo de banana, né? E outra coisa também, e quando você tiver muita banana, aí geralmente a gente ganha caixa de banana, ou então na Quitanda tem uma banana que tá magrinha, que ninguém mais vai comprar. Negocie lá com o dono da Quitanda pra você comprar essa banana mais barato, né? Faz uma promoção desse bolo de banana, semana da banana, semana do bolo de banana, quarta dia de bolo de banana, entendeu? Pra você aproveitar os ingredientes que estão mais baratos. É assim que eu faço, tá, gente? Quando a banana tá muito cara aqui, eu não faço bolo de banana. Não sei quem me peça, mas eu não ofereço. Ok? Então, dica dada aí. Apesar de ter falado tudo isso, nesse bolo aqui a gente usa pouca banana. Então, não fiquem muito preocupados, né? Não, tá? Eu uso a banana nanica, eu vou falar pra vocês aqui sobre ela, sobre ela e sobre o tipo de banana que você vai poder usar. E ele é bem caratinho, esse bolo. Esse bolo aqui, ele rende dois bolos de 19 centímetros. Lembrando, pessoal, que meus bolos não são altos. Meus bolos têm 5, 6 centímetros de altura, ok? Então, se você quiser um bolo maior, você vai ter que aumentar essa receita. Tá bom? Outra coisa. O que mais eu quero falar? Ah, sim. E as xícaras, eu vou passar as medidas pra vocês em gramas e em xícaras. Por que em xícaras? Pra quem não tem balança e pra facilitar. Tá bom? Então, vamos lá. A minha xícara é de 200 ml, tá? Então, não confunda 200 ml com 200 gramas. Porque nem todos os ingredientes correspondem, né? Tem a mesma densidade, ok? Então, vamos lá. Já, já vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso aqui. Fernanda, por que que você não faz aquele bolo de banana caramelizado? Eu amo aquele bolo, mas eu não vendo aquele bolo. E por que que eu não vendo? Eu tenho um dos meus fundamentos, um dos meus princípios. É que o meu bolo, ele tem que estar bonito. Aqui é a hora que eu faço. A hora que chega na casa do cliente. E a hora que ele vai comer, ou no dia seguinte, enfim. Aquele bolo de banana que a gente faz caramelizado no fundo da forma, ele fica bonito na hora que você faz, um pouquinho depois. E depois ele fica opaco. A massa absorve aquele melado, né? Aquele caramelo. Fica uma banana meio marrom, meio amarela. Então, eu, Fernanda e Amau, não gosto daquele visual. Entendeu? Adoro comer. É uma delícia. Mas eu não vendo. Isso é uma opinião minha, tá, gente? Eu tenho alunos que vendem muito desse bolo. Inclusive, fazendo com a minha massa. Ok? É só uma opção minha mesmo. E uma coisa que vocês têm que ficar atentos, né? Com o visual, com o aspecto, com a aparência do seu bolo. Porque primeiro a gente come com os olhos. Depois a gente sente o sabor. Outro motivo também que eu não faço aquele bolo de banana caramelizado. Porque pra ensinar pra vocês, eu tenho que ensinar uma receita que dá certo. Né? Eu fico, perco a paz quando uma aluna minha chega pra mim e fala assim Fernanda, não deu certo o meu bolo. Eu não descanso até a gente resolver o porquê que aquele bolo não está dando certo. Beleza? Ok. O bolo feito com banana caramelizada, o que acontece? Se você deixa o seu forno mais tempo, deixa o bolo mais tempo no forno. Ou se o seu forno está mais quente quando você coloca ele. Ou então se, sabe? Pode grudar o fundo. Pode grudar o bolo. Beleza. Outra coisa também, o açúcar. Se você passa um pouquinho o açúcar na hora de caramelizar, ele vai ficar amargo. Né? Então eu não estou aí na sua casa pra te ensinar a fazer isso. Outra coisa também, a banana se ela está muito madura, o seu bolo vai ficar muito doce porque já tem aquele caramelo, vai juntar aquela banana e eu também não estou aí pra te falar, olha, a banana está muito madura, usa menos açúcar ou faz mais isso, entendeu? Então por isso que eu não gosto de ensinar esse bolo, tá? E não vendo também, ok? Então por isso eu trouxe aqui hoje um bolo pra vocês de banana com chocolate. É isso aí, gente. Ó, é top das galáxias. Foi muito bom isso aqui. E não, nossa, ai que caro que vai ficar porque não vai ficar não. E depois eu vou falar pra vocês o preço que fica pra fazer esse bolo, tá bom? Então vamos lá? Pra fazer essa receita, eu vou passar a receita pra vocês. Prometo que depois eu faço a receitinha lá no Telegram, né? Porque existe uma vantagem de vocês estarem lá no canal da boleira, né? Então pode ficar tranquilos que eu vou passar pra vocês a receitinha, tá? Então vamos lá. Essa massa base aqui é a massa base do bolo de nada. Só que eu aumentei um pouquinho da farinha, mas bem pouquinho mesmo, porque já que eu tô colocando banana na massa, pra ele poder dar uma consistênciazinha pra banana não ir parar totalmente lá no fundo, ok? Então tá. Pra essa receita, eu vou precisar de 3 ovos ou 150 gramas. Vou anotando aí, depois eu vou passar a receitinha, tá bom? Meia xícara de óleo de soja ou 80 gramas. Uma xícara de açúcar, eu tô usando cristal, você pode usar o refinado, ou 170 gramas. Aqui eu diminuí o açúcar daquela receita do bolo de nada, por causa da banana, tá bom? 200 gramas ou uma xícara de leite integral. Se você quiser fazer um bolo sem lactose, pode fazer com água, ok? Olha que bacana isso aqui, hein? 2 xícaras e 1 quarto aqui, gente, foi 2 xícaras e 1 quarto certinho, tá? Ou 225 gramas. O que eu fiz aqui? Eu aumentei um pouquinho a farinha. Eu sempre falo pra vocês, 215 gramas ou 2 xícaras e 1 quarto, né? Mas ali é aproximado, aqui é certinho, tá? Então se você estiver usando uma de leite integral, você pode colocar aí que vai dar certo. 225 gramas de farinha, de trigo sem fermento. Aqui eu tenho 50 gramas de chocolate. Aqui, gente, eu sempre falo pra vocês, meninas, não precisa... Eu uso chocolate fracionado meio amargo pra fazer as raspas e dá tudo certo. Só que aqui vai ser diferente. Aqui a gente não vai usar o fracionado. Aqui nós vamos usar o nobre, o chocolate normal que você compra. Eu tô usando aqui o ao leite, tá? Porque eu achei que ficou bem bom e o bolo não ficou muito doce. Mas você pode também usar o meio amargo. Não aconselho a usar o fracionado nesse caso aqui. Por quê, Fernanda? Porque nos outros bolos, onde eu uso o fracionado, eu uso a raspa e eu tenho uma cobertura lá pra dar uma disfarçada, entendeu? Bem, bem o sabor da cobertura na hora que eu como chocolate. Então eu não tenho problema com isso, tá? Agora aqui, a gente vai comer exatamente o chocolate. Aqui não tem cobertura. É só o chocolate, tá? Esse chocolate, ele tá em pedacinho, mas você pode ralar. Eu também não tenho problema, porque a gente vai jogar em cima do bolo esse chocolate, tá bom? Vamos usar uma banana média, porque minha banana tava muito pequena. A gente vai usar uma banana nanica média amassada. Aqui eu não vou bater junto no liquidificador pra não alterar muito a massa. Pra não desequilibrar. Eu vou usar ela amassada, né? E ainda vou sentir os pedacinhos dentro da massa, ok? Vamos usar aqui, ó, duas bananas. Aqui é 100 gramas na massa, tá? Duas bananas, ou seja, 200 gramas de banana nanica fatiadinha em rodelas. Pra gente colocar em cima do bolo depois, pra colocar pra assar, pra ficar bonitinho, ficar gostoso. E assim, ó, vocês podem usar tanto a banana nanica, como a banana d'água, que é a mesma coisa. E nesse caso desse bolo aqui, tá gente? Não é todo bolo que você pode fazer isso, não. Nesse caso desse bolo aqui, pode usar a prata também, né? Que tem regiões aí que são mais fáceis de achar. E eu tô aqui untando a minha forma, tá, pessoal? Como vocês podem ver, eu peguei só um pincelzinho de desmoldante, até agora eu não peguei mais. Então é pouca coisa. Essa forma aqui, ó. Tá bom? Não tem segredo. É pouquinho, não é muito, não. Ó. Vou passar aqui essa forma minha que é velha, gente. Não é fácil. Inclusive, uma dica pra vocês. Quando vocês forem comprar a forma, que a sua forma vier com adesivo, vocês tirem, dão jeito de tirar esse adesivo antes de levar elas pro forno. Porque na pressa, eu comprei isso aqui no mercado, e na pressa, gente, eu... Eu coloquei, lavei e coloquei no forno. E aí, nunca mais sai desse adesivo. Não sai, simplesmente não sai. Tá? Você pode fazer o que for, mas não sai. Então, tira antes, se for o caso, tá? Se você comprar a forma com adesivo. Graças a Deus, as formas da Leila não vêm com adesivo, gente. Graças a Deus, Leila. Obrigada e beijo pra você. Tá? Então, ó. Vamos começar. Primeiro, eu vou amassar minhas bananas aqui. Depois, eu vou colocar no liquidificador os ovos, o óleo, o leite e o açúcar. Ok? Então, aqui, gente, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tá todo mundo vendo, né? Aqui, eu amasso ligeiramente com o garfo as bananas. Eu prefiro a nanica, porque ela é mais docinha, ela é mais saborosa. E ela deixa o bolo mais úmido. Tá? Então, eu prefiro a nanica. Uma dica muito importante. Se você estiver enfrentando problemas com o seu forno, tá? Forre o fundo da forma desse bolo. Ok? Se não tiver, se tiver tudo ok, pode fazer o bolo tranquilamente, que vai dar certo. Deixa eu chegar aqui pra frente, que o pessoal do Insta não tá enxergando, né? Vamos lá. Ó, gente. Daqui a pouco eu vou ficar... Ai. Vou colocar aqui. Três ovos. Meia xícara de óleo de soja, ou 80 gramas. Vamos lá. Vamos colocar na ordem que eu falei, né? Uma xícara de açúcar cristal, ou 170 gramas. Uma xícara de leite, ou água, se você quiser fazer sem lactose. Tá bom? 200 gramas. E aqui eu vou bater por aproximadamente 40 segundos, 30 segundos, só pra dissolver o açúcar. Galera, tampa os ouvidos aí, tá? Ó, uns 30, 40 segundinhos, já dissolveu todo o açúcar, tranquilo, calmo e sereno. Beleza. E aí, agora eu vou terminar de executar. Esse chocolate vai ficar só pra depois, tá, gente? Eu não asso o chocolate. Vamos lá. Vou ligar com a minha primeira. Minha emulsão tá aqui, tá? Bati, vou transferir ela pro bol. Lembrando que, quando eu falar pra vocês a medida em colheres, gente, vocês meçam em colheres, tá? Às vezes eu passo em gramas, mas é difícil a gente medir pouca coisa em gramas. Eu vou falar pra vocês já já porque eu tô falando isso. Ó, a farinha... Duas xícaras e um quarto de farinha. Ou 225 gramas. Aqui, gente, é exatamente aquela receita lá do bolo de nada. Não é exatamente, né? Eu fiz umas alterações, tá? Então, não tem dificuldade. Quem me acompanhou aí na maratona passada, tem essa receita. Tirar os comentários? Eu não consigo. Tão pedindo pra eu tirar os comentários do Ita, mas eu não consigo, gente! Vai fermento na massa, sim. Eu vou colocar já já pra vocês. Já vou falar a quantidade de fermento. Ó, massa, gente. Depois que a gente coloca a farinha peneirada, é muito importante. A gente só mistura pra incorporar os ingredientes, tá? E aí, eu venho aqui... Hoje eu tô testando um fermento, que é o da Dona Benta. Fazia tempo que eu não usava. E vou testar aqui. Vamos ver como é que vai ficar depois, tá? Ó, eu coloco uma colher de sopa ou 15 gramas de fermento na receita. Peneirada também, por favor. E lembrando que receitas que vão... Que vão... Cenoura, que vão banana, essas coisas assim, elas fermentam bastante. Então, cuidado! Cuidado pra não colocar fermento demais. Porque você vai ficar muitas bolhas na sua massa. Tá bom? Ó, vamos lá. Vou só jogando aqui atrás, né? Vocês estão vendo? Ei, lasqueira! Ai, ai. Vamos lá. E agora eu vou dividir a massa em dois, tá, gente? Ai, Fernanda, como é que eu faço pra fazer isso igual? Você pesa, gente? Vocês podem pesar. É só vocês tomarem o peso dos ingredientes e depois colocar na balança e dividir igual. Tá bom? Eu não faço assim, não. Eu vou a olho mesmo e dá certo. Às vezes fica um pouquinho mais alto que o outro, mas não tem problema não, tá? Mas muito pouquinho, né, gente? E se ficasse na hora, você ver que tem muita massa aqui, né? Numa forma e muita massa na outra, você vai tirar com a colher e passar pra outra forma. Tá bom? Ó. Minha mão tá limpa, né, gente? Eu não consigo ir ali lavar, porque... E aí... Eu vou colocar. Minha banana já está cortada, rodelinha, não muito grossa, por gentileza, porque senão ela vai afundar na massa. E ó, já vou avisando. A banana afundar ou não na massa depende do peso dos ovos que você tá usando. Se você usar ovos muito grandes, ou seja, 200 gramas de ovos aí na sua massa, essa massa vai ficar mais fluida e, logicamente, gente, essa banana vai descer. Tá? Então, toma cuidado com isso. Se você quer a banana lá em cima, né? Se você não tiver problema da banana descer na sua massa. Tá bom? E corte ela em fatias finas pra que ela fique aqui na superfície. Porque depois eu não vou virar esse bolo. Eu vou deixar esse bolo no prato. Igualzinho ele está... Igualzinho ele sai do forno. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu não consigo ver os comentários de vocês. Aqui, ó. Dá pra substituir o chocolate pelas gotas de chocolate que usamos no bolo gotas? Ó, eu não aconselharia. Sabe por quê? Aquela gota de chocolate que eu uso no bolo gotas, ela nem é saborosa assim, sabe, gente? Ela não é um chocolate puro, gostoso, igual a gente compra. Entendeu? Então, eu não aconselho, não. E como que... Ai, Fernanda, então quer dizer que você usa chocolate ruim no seu bolo de gotas? Não. Porque a hora que ele mistura com a massa, lá dentro, ele fica bom. Mas a hora que a gente come só ele, não tem tanto sabor. Entendeu? Então, eu não aconselho, não. Ó, quem gosta de canela, e eu acho que fica top, 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 coloca canela. Quem quer um bolo mais docinho, né? Mais... Tem com umas partes crocantinhas. Coloca açúcar com canela. Não colocar muito, colocar só pra deixar o bolo moreninho em cima. E pra deixar, né, aquela casquinha fininha. Fernanda, qual a proporção aí do açúcar com canela? Você pode fazer uma misturinha de dois, duas colheres de açúcar, de sopa, pra uma colher de chá de canela. Tá bom? Que fica bom. Ó, coloquei aqui. E cuidado pra não colocar muito açúcar aqui em cima. Pra não ficar doce. E também pra não afundar a massa, porque o açúcar afunda a massa. Tá bom? Então agora, eu vou colocar esse bolo aqui no forno. Por aproximadamente uns 30 minutos. Ele demora um pouquinho mais pra assar, por causa da banana. E no forno pré-aquecido a 180 graus. Beleza? E agora, gente, como a gente tá numa live aqui, eu tenho que mostrar pra vocês tudo correndo. Eu vou fazer uma coisa aqui. Ó. Você vai tirar esse bolo do forno. Eu já tenho um pronto aqui, como vocês podem ver. Aquele que eu tirei foto hoje. Ó. É um bolo simples de banana com chocolate. Tá bom? Todo mundo me vendo aí? Diz que travou. Tá tudo ok? Ó. Antes de finalizar a aula, eu vou passar a receita de novo. Tá bom? Eu não coloquei o chocolate na massa. Eu vou colocar o chocolate somente depois que a gente tirar do forno. Ok? Eu tô esperando a minha equipe vir aqui buscar minhas fornas, gente. Pra colocar no forno. Aqui, Azul. Pode colocar 150. Porque tá ligada muito bem. Então, gente. Olha aí. Vamos voltar aqui. E vai ser o seguinte. Vocês vão tirar esse bolo do forno. Não vai tá quente pelo ano. Certo? Beleza. Vocês podem. Ou colocar esse chocolate. Esse pouquinho de chocolate. Né? Em cima do bolo. E deixar ele esfriar pra depois desenformar. Ok? Ou vocês podem esperar esse bolo esfriar. Desenformar. Como tá aqui, ó. Desenformei. E depois colocar o chocolate aqui em cima. E levar esse bolo ao micro-ondas. É isso mesmo, gente. E levar esse bolo ao micro-ondas. Por quê? Eu não quero colocar esse chocolate aqui antes de assar. Porque eu não quero um chocolate duro depois passado, sabe assim, assado. Não quero um chocolate dentro da massa. Eu quero chocolate aqui mesmo. Eu quero que o cliente coma esse bolo e sinta o gosto do chocolate. Separadamente do gosto de banana. Entendeu? Então. E outra coisa também, né, gente. Eu consigo fazer aqui numa receita um bolo de canela. Um bolo, né? Um bolo de banana com canela. E depois oferecer pro cliente se ele quer o chocolate ou não. Então eu vou conseguir fazer isso aqui fazendo dessa maneira. Tirando o bolo do forno e colocando o chocolate depois. Esse bolo que a gente tirou do forno aqui, ele já está frio. Então eu vou colocar no micro-ondas uns 30 segundos. Ele vai dar uma amornada. E como eu tô usando o chocolate nobre aqui, ele vai derreter. Tá? Eu prefiro o chocolate nobre ao leite, nesse caso aqui. Pra quê? Pra manter esse brilho que você tá vendo aqui. Se você colocar o fracionado, não vai manter... E aí, se vocês estão tudo bem aí? Tá travando. Ai, que pena. Que pena, gente. É complicado a internet, hein? Ó... Veja bem. Eu, como sou, gente. Eu, como faço bolo há quatro anos. Eu desenformei esse bolo aqui, quente. Não foi nem morno, não. Foi quente. Entendeu? Você que tá em casa, pode desenformar quente? Pode. Pode tentar. Né? Mas pode ser que você quebre seu bolo. Beleza? Eu desenformei quente, coloquei o chocolate e deixei ele derreteu. Depois que ele derreteu, eu passei a colher assim em cima pra espalhar. E ó, gente. É só 25 gramas de chocolate em cada bolo. Tá bom? E aí, eu espalhei e ele tá assim até agora, ó. Brilhoso, igual vocês estão vendo aqui. Igual eu tirei a foto hoje mais cedo pra vocês. Tá bom? Aquela foto que eu postei lá no Instagram, era exatamente o horário que eu estava fazendo esse bolo. Ok? E ó, vamos falar um pouquinho sobre esse bolo. Ele vai ficar um pouquinho mais pesadinho do que um bolo de nada. Por quê? Por causa da banana. Mas ele precisa ficar fofinho. Tá bom? Cuidado pra você não colocar esse bolo num forno muito quente. Senão, ele não vai ter tempo de crescer. Ok? Então, pra ele crescer, ficar bonitinho, ficar, né, abaladinho certinho, ele tem que ter tempo pra crescer. 180 graus. Se seu forno for muito quente, pré-aqueça por menos tempo, né? E depois você coloca no forno. Ok? Beleza. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas. Deixa eu ver. Acho que é só isso que eu tinha pra falar desse bolo. Depois eu vou passar a receita de novo pra vocês. Tá? Então, vamos lá. Fernanda, testei o bolo de abacaxi, ficou top. Olha aí esse bolo. Aê, coisa boa, hein? Ó, deixa eu cortar aqui. E... Eu já tinha cortado um pedaço. Ó. O bolo. Ele fica fofinho, branquinho, tá? E super macio. Super macio, gente. Ele fica bem macio. Ai, desculpa. Meu Deus do céu. Tô sim. Ele fica muito macio. Tá? E assim, ó. Com o passar do dia, né? Hoje. Você fez hoje. Amanhã, ele já vai estar um pouquinho mais escuro. Mas, gente. Eu fiz um aqui na... Já faz dois dias. Que está fora da geladeira. E tá muito bom ainda. Beleza? Então, dá super certo. Eu vou passar pra vocês... A receita de novo. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou colocar esse bolo lá no micro-ondas. Só pra vocês verem como fica. Deixa eu ver se meu microfone cheio. Vamos lá. Coloquei uns 30 segundos pra ver se ele vai derreter. Vou passar a receitinha pra vocês, tá? Anotando aí, gente. Anotando. O rendimento dele vai render dois bolos de 19 ou um bolo de 22 centímetros. Tá? Com o furo no meio. Com aquela bolo de... Com aquela forma de bolo caseiro. Ok? Durabilidade dele. Eu tô com aqui a pelo menos... A pelo menos dois dias fora da geladeira. Tá? Eu tô com aqui a pelo menos dois dias fora da geladeira. Vamos lá pra receita. Três ovos, ou 150 gramas. Meia xícara de óleo, ou 80 gramas. Eu uso óleo de soja, tá? Uma xícara de açúcar. Eu uso cristal. Você pode usar bemerara, pode usar refinado, pode usar mascavo. O que você quiser aí. Ou 170 gramas de açúcar cristal. Uma xícara de leite, ou 200 gramas. E você pode usar água no lugar do leite, se você não quiser usar leite. Uma banana amassada. Ou seja, 100 gramas de banana amassada. Eu não bati no liquidificador pra não alterar a estrutura da minha massa. Eu simplesmente amassei e incorporei na massa. Ok? Dois xícaras e um quarto de farinha, ou 225 gramas. Uma colher de sopa de fermento químico, ou 15 gramas. Use a colher, tá gente? 50 gramas de chocolate ao leite. Eu usei aqui. Você pode usar o meio amargo. Você pode usar qual chocolate você quiser. E eu não usei chocolate fracionado. Banana. Ai gente, perdi a pergunta lá. Perdi a pergunta de vocês, da banana. Pode ser banana, banana, banana nanica. Pode ser banana prata. Ok? E o açúcar ou a canela, se você quiser usar. Tá bom? E qual a quantidade, Fernanda? Pode misturar duas colheres de sopa de açúcar com uma colher de chá de canela, que tá tudo certo. Ó, seguinte. Ó, gente. Verdade, ó. Vamos lá. Eu tava aqui fora do meu campo de visão, ó. De vocês do YouTube e do Facebook. Ó, eu coloquei no micro-ondas, gente. Não é pra ferver o bolo, não, tá? Pelo amor de Deus. É só pra vocês derreterem o chocolate, ó. Ó, a gente passa, como o chocolate é nobre, ele vai derretendo, ó. E se você deixar ele aqui, ele vai derreter mais ainda. Vocês estão vendo, ó? A gente só dá umas passadinhas, assim. Não precisa espalhar tudo, não. E se você não quiser, também não precisa. Tá? Eu gosto de espalhar, porque aí a gente fica com todo o chocolate em toda a extremidade aqui do bolo, ó. Em toda a superfície do bolo. Tá bom? É só isso. E tá pronto o bolo. Se você quiser mandar esse bolo, inclusive, quentinho pro seu cliente, ave maria. Ele vai amar. Fernanda, pode usar farinha sem trigo? Aquela de arroz, não sei o quê? Nunca fiz, não. Mas eu tenho um monte de aluna aí que tá testando e tá dando certo. Xícara de 200 ml. Esse bolo aqui custou pra mim. Pra fazer esse bolo, gente. Custou, quer ver? Eu tinha anotado aqui. R$3,76. Cada bolo, tá? Cada bolo. Um bolo, eu gasto de ingrediente pra produzir ele. R$3,76. E vendo ele a R$14. Bom, né? Muito bom. Tá? Então, top das galáxias. Quantidade de farinha de trigo em gramas. 225 gramas, Tatiana. Coloca na massa depois de bater no liquidificador. Gente, eu bato primeiro a emulsão. Ovos, açúcar, óleo e leite ou água, né? Amasso essa banana no bolo. Coloca essa emulsão no bolo. Teneiro a farinha e misturo. Teneiro ou fermento e misturo. Ok? Ó, então é essa receitinha que eu tinha pra hoje. Eu quero que vocês façam e que vocês me marquem. Tá bom? E tirem foto bonita. Vocês não vão mandar foto feia, não, hein? Senão não reposto. Foto bonita. Faz o bolo. Foto de pertinho. Bem caprichadinho, tá, gente? Por favor. Eu tô falando isso porque vocês não podem postar foto feia pros clientes de vocês. Tá? Tem que ser foto bonita. Beleza? Ó, inscrição pra semana do bolo caseiro lucrativo. O link está lá na bio do meu Instagram, gente. Está lá na bio, tá bom? E eu vou colocar também lá nos stories do Instagram pra vocês arrastarem pra cima e fazerem a inscrição de vocês. Está imperdível. Eu vou trazer bolos incríveis. E, ó, pra quem é aluna, esses bolos que eu vou fazer, que eu tô fazendo aqui na maratona, como os bolos que eu vou fazer na semana do bolo caseiro lucrativo, não estão no curso. Tá bom? Não estão no curso. Então, minha filha, fica ligada aí, tá? Ó, às 16 horas eu volto com um tema muito importante, que é o seguinte. Fernanda, eu quero começar a fazer bolo caseiro, mas eu tenho medo de não conseguir faturar pra pagar o investimento que eu fiz. Olha só. Essa é uma insegurança de vocês, gente. Vocês que estão aí na live e que não começaram ainda. É uma insegurança de vocês ou quem já começou? Então, gente, ó, fiquem ligadas, tá? Porque às 16 horas eu vou trazer aqui algumas dicas sobre isso. Vou falar bem a fundo sobre isso também. Como que vocês vão fazer pra vocês começarem sem ter que investir muito e já começando, vendendo, faturando, né? Pra vocês verem o dinheiro girando e voltando logo pro bolso de vocês. Tá bom? E vendendo o bolo, ok? Então, a gente vai falar sobre isso na live das 16 horas. E às 19 horas tem a entrevista. Hoje eu vou entrevistar, gente. Vou bater um papo com uma boleira de sucesso. Vai vendo. Eu tô cá aqui com a Carla. Tá bom? E vai ser muito bacana a história dela também. Tem um monte de gente que fala... Ó, Joelma, já fiz várias perguntas pra você. E, Fer, meu Deus do céu, gente, responde a Joelma aí na live, pelo amor de Deus. E é isso aí, ok? Até mais tarde. Muito obrigada, gente. Obrigada de verdade por vocês estarem vendo.